Leute, guten Tag! Ich heiße Valeria, willkommen auf meine Kanal, na Literatura Selvagem E se você está chegando por aqui agora, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações E deixe teu like quando terminar de assistir esse vídeo Hoje eu trago para vocês algumas séries que eu tenho aqui na minha estante, no meu acervo E que eu ainda não consegui dar continuidade Não necessariamente por eu não ter gostado delas, muito pelo contrário Todas que estão aqui eu gostei e quero continuar Mas entra leitura, sai leitura, vem um lançamento, chega livro novo Eu encontro alguma raridade de sebo, enfim, não estou na vibe E aí simplesmente eu fui prautelando essas leituras e o resultado é que estão há anos aí encalhadas E eu preciso tomar vergonha na cara para dar continuidade nessas leituras e finalmente concluir as séries Porque algumas delas inclusive já foram finalizadas Então essa fadeza minha não ter terminado ainda Estou pior do que o George Martin para terminar o Game of Thrones Inclusive esse é um dos livros que estão aqui que eu vou ter que terminar A Fúria dos Reis, que é o livro 2 das Crônicas de Gelo e Fogo Eu ainda não peguei para ler Eu li o primeiro tem uns anos, eu deixei resenha lá no blog Vou deixar aqui linkado no box de descrição Só que apesar de amar e ter assistido a série da HBO Ter concluído e estou já na vontade de assistir tudo de novo Eu não consegui continuar a série Eu não sei porquê, mas eu acho que o tamanho do calhamaço me assustou um pouco Geralmente eu prefiro leituras mais breves, mais curtas Mas eu não tenho medo de calhamaço É só uma questão de preferência Mas só que esse daqui deu medo Porque o que vem depois desse aqui é ainda maior E eu tenho já os 5 livros, né? Então eu só estou esperando o escritor tomar vergonha na cara e concluir isso daqui Mas daqui para lá eu acho que dá tempo de eu ler tudo 3 vezes e ele não termina Mas ok, né? Vamos ver se agora em 2021 finalmente eu vou continuar com isso aqui Não é possível, é uma heresia deixar Outra série também que eu amo Mas a série da TV eu ainda não terminei Falta a última temporada Porque eu fiquei com pena de me desapegar, me despedir dos personagens Porque assim, eu sou apaixonada por Dexter E aí eu só li o primeiro livro da série E as temporadas eu assisti às 7 e está faltando a 8 Eu vi uma notícia recente de que ia ter um retorno aí E eu fiquei, esse é o momento para dar continuidade O problema nessa daqui é que eu só tenho esses dois livros Eu li o primeiro, falta o segundo E depois eu vou ter que correr atrás para comprar os outros livros E acompanhar aí, né? E assim, logo na leitura do primeiro Eu já percebi a diferença gritante assim Para a série da primeira temporada Mas isso não me desagradou muito Pelo contrário Eu gostei muito justamente por poder acompanhar a série nos livros De uma maneira diferenciada por um outro ponto de vista Aí além desse, né? Eu vou pegar aqui Uma série que na verdade não é uma série de literatura Mas sim de livros de não ficção É uma série de enciclopédia ilustrada de história Eu tenho em 7 volumes Comprei na Bienal Do... acho que do 2009 Ou foi 2011 Eu não lembro agora exatamente E olha que vergonha Eu só li o primeiro livro E assim, ela vai desde a pré-história, a idade antiga E vai até a modernidade, a idade contemporânea, né? Modernidade não, a idade contemporânea São 7 volumes São super finos São ricamente ilustradas E não sei porquê eu parei de ler Eu peguei outros livros acadêmicos de lá pra cá Mas esse aqui Não sei Simplesmente deu bloqueio Mas aí, pelo menos Pro ano que vem eu pretendo ler pelo menos 3 Né? Vamos ver se eu consigo, né? Aí a gente vai também pra outro de fantasia Que eu gosto muito Apesar de eu quase não falar de fantasia aqui Mas tem... É porque eu não leio o gênero Tudo que vem pela frente e o que vem a ser publicado Mas tem as fantasias Aquelas que são, assim A mozinha do meu coração E uma delas é Assassin's Creed, né? Do Oliver Bolden Eu li os 3 primeiros Que é A Cruzada Secreta, Irmandade Quer dizer, Renascença, Irmandade e A Cruzada Secreta Eu não sei porquê na época que eu li Eu não fiz resinha pro blog Então eu tô pensando E ao invés de continuar com Renegado E depois o 5º livro que eu tenho Que agora eu esqueci o nome E aí eu vou ter que comprar os seguintes Eu pensei em recomeçar do zero Porque aí eu posso até trazer pra cá Pro canal Não sei Tô pensando ainda Me digam aí nos comentários Se vocês acham interessante essa ideia aí De eu ler fantasia E ler aqui e trazer Assassin's Creed Eu gosto do jogo Mas assim Os livros pra mim são perfeitos Assim Né? Então Vamos lá, né? Eu espero que eu consiga desencalhar isso aqui E aí a gente vai para a sequência de Transporting Que é o pornô do Irvine Welsh Esse livro aqui é o 2º de uma trilogia Depois dele tem o Skag Boys Que seria contando aí o início da história Mas aí eu prefiro ler ele como sendo na ordem de publicação mesmo O Transporting eu li já tem muito tempo Também não fiz resinha pro blog Tô pensando inclusive em reler ele Porque é muito bom E falar sobre ele aqui E em seguida falar sobre pornô Eu cheguei a começar a leitura desse livro Como vocês estão vendo Mas eu não sei porquê Eu não dei continuidade Eu tava bem naquela Sabe? O hype do filme, né? A continuação Tanto que 20 anos depois eu acho E fiquei naquela Nossa, eu tenho que assistir Mas antes eu vou ler E aí acabou que Eu não consegui Não sei Bloqueou também Acontece Nas melhores famílias Né? Enfim Mas não menos importante É até vergonhoso dizer isso Porque eu gostei muito do primeiro livro Muito mesmo Mas eu não dei continuidade E eu sou apaixonada pela Lisbeth Salander Eu tô falando aqui da trilogia Millennium Que eu só li o primeiro livro Que é Os Homens Que Não Amavam as Mulheres Eu tô aqui com o 2, o 3 e o 4 Que não é bem do escritor Porque ele já tinha morrido Mas é uma continuação da história Tchau caminhão Então, A Menina Que Brincava Com o Fogo Que é o segundo volume aqui Dessa trilogia E eu não li ainda Eu conheço gente que já leu a série Umas três vezes Eu conheço gente que já leu isso aqui Umas três vezes E eu ainda tô no primeiro livro Quer dizer, concluí, né? Mas Então Pra 2021 Vamos lá A meta de vida de Maria Valéria Na literatura Vai ser Dar uma adiantada aí Nessas séries Que eu estou pendente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Me contem aí nos comentários Se vocês têm curiosidade De ler algumas dessas séries aqui Se vocês, assim como eu Desmotivaram delas Ou de outras Por algum motivo aí Ou sem motivo explicável Enfim Vou deixar aqui também No box de descrição Os links clicáveis Pra você adquirir Esses títulos Os que tiverem disponíveis Na Amazon E também um link geral de compra Qualquer coisa que você comprar No site Pelos meus links Você vai estar me ajudando muito Porque a Amazon me paga Uma pequena comissão Em cima de cada venda Que eu fizer com esses links Né? E isso ajuda Contribui muito aí Pra o funcionamento do canal Então é isso Não deixe de compartilhar Com seus amigos Com seus inimigos também Vai que eles gostem Do conteúdo que eu posto por aqui Né? Então é isso Rústios Pá pá